Eu só preciso da sua ajuda por uma noite. Josefina morreu, mas as regras não mudaram. É importante que você não se agite. Mamãe tem que manter o coração quieto. E ela precisa da sua companhia também. Você não pode sair. Você percebeu que minha mãe estava a se desfazer? Onde estava a pretocebida? Ele morreu faz muitos anos. Querida mãe, tu certamente notaste o estado de Ana. Ela se agita muito. Chega a ver quem não está lá. Não te assuste se eu fingir ceder aos delírios de Ana. Eu só preciso da sua ajuda por uma noite. O que é isso, Iná? Aqui em nossa casa, não. Ouça o que eu te digo. Nós não podemos ficar aqui. Você tem escravos? Não existem mais escravos no Brasil há mais de 10 anos, vocês sabem. Tem mais gente aqui. Os escravos da fazenda. Todos os mortos. Eu fico tão feliz que a gente conseguiu se juntar em torno da nossa fé. Conheço a senhora desde que eu nasci. Eu não seria quem eu pediria ajuda se precisasse. Você acha possível que existam outras formas de alma? O nome da nossa família. O João está me ensinando. É uma bela época que está por vir. Eu tenho medo. Eu tenho medo. AtICE. Amém. Legenda por Sônia Ruberti